Olha pra cá, Gabely. Gabely, olha pra cá. E olha que a Bela arrancou. Foi a Bela? Foi. Tá vendo? Espera aí, é o canal da Bela. Toma a alerquina. Vai alerquinar. É minha outra alerquina. A alerquina mesmo com esse cabelo. Olha a arma dessa alerquina. Olha esse cabelo. Dá alerquina. 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 Tá bom. Tá bom. Agora é o violão pra cantar alerquina. Tá com a minha mãe. Olha esse machado da alerquina. Olha esse machado da alerquina. Olha que grande. Acabou já. Um, dez, nove, oito, sete, seis. Vem aqui ver. Como que ficou? Dá pra esperar? Tchau. Tchau. Tchau.